E o Fábio Júnior falou em entrevista ao Danilo Gentili sobre a novela Antônio Alves Taxista É difícil as pessoas lembrarem, mas ao mesmo tempo é uma novela marcante Que não fez sucesso, que teve muitos problemas técnicos Que não fez sucesso se teve audiência muito abaixo do esperado naquele momento Com o protagonista sendo o Fábio Júnior Mas a novela teve problemas com a questão técnica Muita gente reclamava da qualidade de gravação Também teve problemas, como já disse, com a questão de audiência Com a questão de continuidade dentro da novela Então a empresa argentina que gravou, inclusive o Fábio Júnior Teve que gravar todas as suas cenas na Argentina O próprio Fábio Júnior, por algum motivo ali, que ele não especifica Mas teve que diminuir, na época a novela nunca foi especificado Por quê? Mas Fábio Júnior teria pedido para sair antes E a novela que teria 150 capítulos passou a ter apenas 82 capítulos Que foi isso que foi ao ar Eu lembro até que o SBT voltou a reprisar Antônio Alves Taxista Nas tardes do SBT e com 10 capítulos tirou a novela do ar Coisas de Silvio Santos A novela começou, 10 capítulos, audiência fraca Silvio Santos falou, pode tirar do ar Se alguém se interessou em assistir, abandonou Não teve continuação Mas aí o Fábio Júnior revelou como foi que ele foi chamado, contratado Para fazer essa novela De acordo com ele, Silvio Santos ligou para a casa dele Na primeira tentativa, a empregada dele desligou o telefone Por não acreditar que era Silvio Santos ao telefone Ele insistiu, ligou de novo A empregada resolveu atender e passar o telefone para o Fábio Júnior E eles começaram a conversar Silvio Santos chamou o Fábio Júnior e falou Vem aqui em casa, eu quero que você faça uma novela aqui no SBT E o Fábio Júnior foi, né? Falou, opa, Silvio Santos chamando, boa ideia Vamos lá, vamos ver no que que dá Chegando lá, o Silvio Santos falou assim Você vai fazer um personagem que é taxista Aí o Fábio Júnior falou Nesse momento me pegou, porque meu pai era taxista E aí o Silvio Santos pegou de novo no afetivo e falou assim Seu pai chamava Antônio, né? E ele falou, é, então Antônio Alves, taxista, vai ser o nome da novela Você começa a gravar na Argentina na semana que vem E tudo, como disse o Fábio Júnior, negociado no fio do bigode E aí, o restante foi isso aí Antônio Alves, uma novela que ficou marcada na história do SBT Mas, que apesar de não ter sido um sucesso Foi um nome bastante repetido na época Repercutiu bastante Talvez, hoje em dia, com redes sociais Fosse um pouco diferente Pelos memes, até pela baixa qualidade da novela Mas, não dá pra saber Enfim, o que que você acha? Comenta aí E aí